Responsável pelo sucesso da Full House hoje é Eduardo Gray. O que é que se deve a esse trabalho maravilhoso, essas vitórias incontestáveis da Full House? Graças a Deus o trabalho tem sido bem feito, é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. A gente treina todo dia, muito forte, a galera ainda não está no patamar muito alto, mas a gente treina como se fosse lutador do UFC, que é um sonho da gente chegar, a gente treina no mesmo nível, seis, oito horas por dia treinando. Eu tenho um lema na minha academia e a galera cumpre muito bem, que a missão dada é missão cumprida, então a gente traz o objetivo, a galera vai lá e faz. Uma característica que se destacou, que eu percebi em vocês é a união. Vocês é um pelo outro, né? É um pelo outro. Eu costumo falar que é uma família, cara. A minha academia fica em casa, do lado da minha casa, então tem a participação do meu filho de olho e meio, da minha mãe, da minha esposa, todo mundo junto. Então o clima é familiar, é de família mesmo. A nossa união é muito grande e muito bonita, graças a Deus. 100% de aproveitamento até aqui, full round. Eduardo Grace, diretamente aqui de Nova Lima. Glória a Deus. Pacção, a galera aí. Tamo junto. Valeu. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus.